Então, gente, vocês sabem o que é isso aqui? Tem alguma ideia do que que seja? Como eu sou da região do Cerrado, né? Eu cresci sabendo que era, cresci comendo, mas eu descobri que muita gente não sabe. Eu tô falando do jatobar, né? Então, o Flávio colheu bastante o jatobar no Cerrado, a gente vai utilizar pra fazer farinha pra gente. Ele é bem farináceo mesmo, assim como vocês podem ver. E como que eu faço a farinha? Eu passo pela peneira os grãos. Ele é macio, não é difícil de trabalhar, não. É só dedicar um pouquinho de tempo mesmo, tá? Vou dar uma farinha sequinha, assim, muito cheirosa, porque é bem gostado. E aqui eu tenho as sementes que eu já passei pela peneira. Então, é assim que eu obtenho a farinha do jatobar. Pra quem não conhece, é um fruto do Cerrado, também tem na Mata Atlântica, também tem na Amazônia. Então, tem jatobar de mata, jatobar de cerrado. Muito rico em magnésio, em cálcio, né? Em ferro. Super nutritivo. Eu, quando era criança, não gostava muito do cheiro, achava muito forte e hoje eu acho super agradável. Não sei porquê, mas me lembra farinha láctea. E eu vou utilizar essa farinha, eu já falei pra vocês, pra gente alimentar as abelhas, que agora tá em trissafra de floradas. Então, isso traz uma complementação proteína pra elas. Meio que substitui um pouco o pólen nessa época. E vou utilizar também pra fazer uns biscoitos. E se os biscoitos derem certo, eu vou postar pra vocês. Se eu postei, é porque deu certo. Olha o jeito que tá o céu. Tô chegando no final de julho, entrando no meio do gol. As nuvens estão carregadas. Mas não tem muita esperança de chuva, não. Porque o tempo tá muito seco. Vamos ver. Pelo menos dá uns pindinhos. Quero mostrar pra vocês isso aqui. Isso aqui é a copa de um dos otobás que a gente tem aqui na chácara. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas eles ficam todos lá no topo. E a gente pega os que caem no chão, tem que pegar rápido porque senão ele caixa. Dá pra ver os frutos lá em cima. É um pouco mais pra perto, mas ele é bem alto. Parecem folhas. Dá pra perceber, eu acho. Aqui o Flávio triturou cano com o capim pra dar pro gado. E como não tem pasto apículo nessa época, ele é bem limitado. E a vizinhança que também despertou pra criação de abelhas, aumentaram muitos enxames aqui. E se você não alimentar as colmeias, passa a ser um problema. Porque elas não vão deixar o gado comer. E é uma época de seca e você tem que suplementar o gado. Então a farinha de jatobá e o xarope de açúcar, no caso aqui a gente usa o melato fruticano, vão ajudar a alimentar as abelhas, a mantê-las fortes, manter os enxames saudáveis. Espera, por favor, pra manter os enxames saudáveis, pra eles suportarem, não enxamearem, não irem embora até a próxima florada. Felizmente tem vários florados no ano. Então vou fazer um cookie de jatobá, vou usar duas xícaras de farinha de jatobá, uma xícara de açúcar, uma xícara de amido de milho, duas colheres de bem, cheias de manteiga de leite e uma xícara de coco. Vou misturar tudo e volto aqui. Já tá tudo aqui na bacia, vou fazer uma farofa. E aí eu vou ver se eu vou pingar água pra ficar em ponto de modelar ou só vou colocar um ovo. Eu resolvi que eu vou dar o ponto na massa com creme de leite, que eu tenho um pouco aqui. E o único ingrediente aqui, diferente do quebrador que a gente faz de amido de milho, amazena, é a farinha de jatobá, que tem uma constituição bem semelhante, né? Um ponto bem semelhante. Então eu vou colocando aqui um pouco de creme de leite até dar o ponto. Eu falo pra vocês quanto foi que eu usei no final. Prontinho. Usei uma caixinha de leite condensado, equivalente... Bom, de creme de leite, foi equivalente a uma xícara. Agora eu vou moldar e vou colocar numa forma com papel manteiga. Já volto. A dica, mão úmida, pra poder fazer essas bolinhas. Vou colherzinha. Com a mão úmida, úmida, não molhada, faço a bolinha e pressiono com o garfo. Pronto. Eu tenho aqui os meus biscoitinhos. As abelhas estão sentindo o cheiro do jatobá por aqui. Então, utilizando uma colherzinha de chá e um garfo, eu moldei os biscoitinhos. Igual a gente faz o quebrador. Deixei a distância. Eu não sei como que vai se comportar, porque a maisena, ela tende a dar uma derretida, vamos dizer assim. E... O jatobá tem mais fibra, então pode ser que ele não derreta tanto. Mas vamos ver como é que vai se comportar. Vou levar pro forno. Vamos ver como é que fica esses nossos quebradores de jatobá. Lembrando que eu não coloquei nada pra aromatizar, além do coco ralado. Que eu quero ver como é que fica bem o sabor do jatobá mesmo. Olha, gente, assou bem rápido. Coisa de uns 15 pra 20 minutos. Ficou firme. Dora rápido, porque a própria farinha de jatobá já tem uma quantidade interessante de açúcares. E agora eu vou colocar outra fornada pra assar. Aquela quantidade de massa deu duas fornadas dessa daqui. Tá certo? Já já eu mostro pra vocês tudo prontinho e a gente vê se ficou bom. Gente, e essa farinha de jatobá que virou esses biscoitinhos aqui. Delícia. Super aprovados. Muito gostosos. Muito gostoso. Vou chamar de amanteigados de jatobá. Não sei porquê, gente. Mas lembra banana. Lá no fundo. Um cup de banana. Mas é bem lá no fundo. Ficou bem gostoso, viu? Ficou crocante por fora. Macio. Por dentro. Como a de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar.